Você sabia que existe leite materno azul, rosa, verde, amarelo? Nesse vídeo eu vou te explicar por que o leite materno varia tanto assim de cor e quais cores são seguras para oferecer para o seu bebê. Então, vem comigo! Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Lua de Leite. Eu sou a Luna Orbiato, sou enfermeira e consultora de amamentação. E sempre que a gente pensa em leite, nos vem à mente aquela substância, vai ser aquele líquido branquinho, igual o leite da caixinha. Mas quando a gente vai ordenhar o leite do nosso peito, a gente começa a observar e percebe que o leite pode sair de várias cores diferentes. E isso gera muitas dúvidas nas mães. Afinal, imagina só, você está ali ordenhando o seu leite para oferecer para o seu bebê e aí de repente você começa a perceber que o seu leite está saindo verde, azul. Será que isso é normal? Será que é seguro oferecer esse leite para o seu bebê? Afinal, por que será que isso acontece? Primeiro de tudo, a gente precisa entender que o leite materno é uma substância viva e dinâmica. E a sua composição e a sua aparência, elas vão variando aí ao longo do dia e com o passar dos dias. Dessa forma, naturalmente, a sua cor também vai variando. O colostro, que é aquele primeiro leitinho que a mãe apresenta, ele é bem amarelão, porque ele é rico em proteínas na sua composição. E aí, lá para o terceiro, até o quinto dia de vida do bebê, mais ou menos, a mãe vai apresentar a descida do leite, que a gente chama de afojadura. E aí, com essa descida do leite, a composição do leite vai mudar também. E esse leite, ele vai se tornando mais esbranquiçado. E o leite maduro, gente, é natural que ele apresente uma coloração branco-azulada ali no início da mamada, quando o leite é mais rico em água. E depois, mais para o final, ele vai ficando numa coloração mais amareladinha, quando ele se torna mais rico em gordura. Ou seja, quando você começa a extrair o leite, por exemplo, numa bomba de extração, se você olhar, você vai perceber que ele está num tom mais azulado mesmo. E aí, ao final da extração, ele pode ir ficando mais amareladinho. Outra coisa que influencia também essa coloração mais azulada, é quando a mãe, ela costuma ingerir bastantes vegetais verdes. E tem uma substância nesses vegetais chamada riboflavina, que também influencia na coloração do leite. Mas o leite materno, ele pode apresentar outras cores ainda. E por que que isso acontece é o que a gente vai entender agora. Mas antes da gente falar aí das diversas cores do leite, eu queria pedir para vocês já deixarem um like, clicar no joinha aqui embaixo, para apoiar aqui a divulgação do canal. E se você ainda não é inscrito, já clica também no botãozinho aí embaixo, inscrever-se, se inscreve, para você não perder nenhum dos vídeos aqui do canal. Quando, por exemplo, a mãe ingere muitos alimentos verdes, né? Muitos vegetais, verduras verdes, algas, ou alimentos mesmo com corantes verdes, corantes azuis, a tendência é esse leite ficar verde. Eu mesma já extraí leite verde, a gente acha até engraçado. Muitos confundem com fungo, né? Fala, será que meu leite está com fungo? Mas não, gente. Em geral, o leite verde, ele está associado aí muito à alimentação da mãe. É muito comum de acontecer, tá? E é uma cor que não deve preocupar a gente, tá bom? Pode oferecer leite verde para o seu bebê sem problemas. O leite não cria fungo dentro do peito, não. Podem ficar tranquilas. E o leite da mãe também pode ficar amarelo ou laranja. Isso ocorre quando a mãe ingere muitos alimentos que contêm beta-caroteno, que é aí um corante presente nos alimentos mais laranjinhas, né? Como, por exemplo, a cenoura. Também quando a mãe ingere refrigerantes ou sucos que tenham muito corante nessas cores. Por exemplo, a fanta aí, né? Claro que esses corantes a mãe vai ter que ingerir bastante. Mas, às vezes, tem umas mães aí que gostam muito de tomar certos sucos, né? E aí, ela pode apresentar o leite laranja ou amarelinho. É mais difícil de ver, mas acontece também. Essa também é outra cor de leite que não deve preocupar a gente, tá bom? Outra cor bem curiosa aí que o leite pode adquirir é a cor rosa. Isso pode acontecer quando a mãe ingere alimentos aí que tenham bastante tonalidade roxa ou vermelho escuro, também alguns corantes, né? É o caso aí da beterraba, refrigerantes de uva, alguns sucos também. Gelatinas também têm, às vezes, essas colorações, né? Também não é motivo de preocupação. Mas o leite rosa, ele também pode indicar pequenas quantidades de sangue no leite. Então, caso o seu leite, ele apresente essa tonalidade mais rosada, é bom você observar o que você andou ingerindo aí de alimento nos últimos dias pra ver se não tá relacionado com a sua alimentação, né? Antes da gente pensar em sangue no leite. E outras cores que podem indicar a presença de sangue também é se o seu leite sair vermelho ou amarronzado, tá? Mas, meu Deus, o que eu faço se tiver sangue no meu leite? O que isso quer dizer? O que eu faço? Vou no médico? O que eu devo fazer? Ao contrário aí do que a maioria pensa, a presença de sangue no leite materno ela não indica, geralmente, problemas graves não, viu, gente? É muito comum aparecer sangue no colostro ou até no leite maduro ali nos primeiros dias de vida do bebê por conta aí do crescimento dos ductos por onde o leite passa e também das células onde o leite é produzido. Tem um crescimento maior e aí pode acontecer algum sangramento. Até esse fenômeno tem um nome curioso que é conhecido como síndrome do cano enferrujado. Por conta justamente dessa cor que o leite sai mais marronzinho, assim, né? Mais diferentinho. E a tendência é que isso dure por ali até uns sete dias e depois se normaliza. Nada mais é do que uma forma de adaptação do corpo aí a essa descida do leite, né? Os ductos mamários não estavam acostumados a ter presença de leite ali. Então, quando o leite começa a sair, pode ter uma irritaçãozinha e apresentar um pouquinho de sangramento. É natural. Já outra causa aí após esses primeiros dias, a causa mais comum de sangramento no leite são lesões nos mamilos. Então, aquelas mães que começaram a amamentar e apresentaram lesões nos seus mamilos, tiveram machucadinhos ali, elas podem apresentar na hora da ordenha, né? Pode também sair um pouquinho de sangue, mas aí é devido a essas lesões, tá? Também não é motivo de preocupação. O bebê pode ingerir, não tem problema. Ele pode mamar sem problema nenhum. E se você tiver curiosidade de saber o que fazer caso o seu mamilo fique machucado aí nesses primeiros dias de amamentação, tem vídeo já aqui no canal ensinando certinho o que fazer. Eu vou deixar aqui na descrição o link pra vocês. E uma outra causa de sangramento, mas aí é bem mais raro, é o papiloma intraductal. O que é isso? É como se fosse uma verruguinha que fica localizada ali em um dos ductos. E aí, na hora que o leite passa, ela pode causar sangramento. Mas isso é tema para outro vídeo. Agora me conta, o seu leite já saiu colorido? Conta pra mim que cor que você já viu o seu leite saindo? Você ficou assustada? Deixa pra mim nos comentários aí como que foi a sua experiência. E também não esquece de compartilhar esse vídeo com todas as gestantes e mãezinhas que vocês conhecem pra ninguém tomar susto aí quando o leite sair azul. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like pra me apoiar. E eu espero vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Tchau, tchau!